A agricultura moderna está em constante evolução e uma das tecnologias que revolucionou o setor é o uso de drones. Essas pequenas aeronaves não tripuladas têm se tornado aliadas essenciais para os agricultores, proporcionando benefícios significativos e otimizando os processos na lavoura. No entanto, é crucial entender que drone não é trator e muitos fazendeiros estão ignorando os cuidados e a manutenção preventiva necessária para operar uma aeronave. Olha, ele está vindo, reconheceu o obstáculo, já foi desviando por lá. Os drones de pulverização mapeiam a topografia do solo usando o sistema de lasers e ultrassom. Isso permite a aplicação precisa de produtos, economizando tempo e recursos. Comparado aos métodos convencionais, os drones podem ser até cinco vezes mais rápidos na aplicação que o trator. PULVERIZAÇÃO PULVERIZAÇÃO Funciona mesmo? Aqui nós fizemos uma pulverização com um drone, um drone X da Brasil Aircraft, e olha só o resultado. Mas o resultado não é esse, gente, isso aqui é a testemunha, esse é o resultado. Aí eu te pergunto, será que o drone no pré-emergente, no herbicida pré-emergente funciona? Eu acho que não preciso dizer mais nada, né? Aqui está a testemunha, aqui está a área aplicada. É isso aí. Equipados com um sistema como o NDVI, os drones para mapeamento aéreo realizam diversas tarefas, como contagem de plantas e identificação de falhas de plantio, detecção de pragas, doenças e deficiências nutricionais, e também geração de mapas de aplicação de insumos com precisão. Fala, piloto Raiz. Sempre lembre que o seu drone não é roçadeira, tá? Então, ó, é muito importante um facão, você tirar esses matos aqui, ó, isso aqui aumenta a vida útil da hélice, tá? A gente tem que ter capricho, pessoal, tá? Evitar acidente, ó, tá certo? Eu não precisaria fazer isso, mas não me custa, cara, entende? Ó, isso aí, ó. Capricho, meu amigo. Veja este comparativo entre um drone pulverizador de 40 litros e um pulverizador acoplado ao trator, com 19 metros de barra. O drone tem 0% de amassamento, já com o trator, perdes até 4 sacas de soja por hectare, devido ao amassamento. Enquanto que o drone gasta-se cerca de 300 litros de água para pulverizar uma lavoura, com o pulverizador do trator gasta-se cerca de 3 mil litros de água para a mesma área. Com o drone pode-se fazer a pulverização após a chuva, mas com o trator é preciso esperar o solo secar, se não há a compactação do solo ou o trator pode ficar apolado. O drone pulveriza em terrenos irregulares, já com o trator o risco de acidente é muito maior. O efeito das hélices dos drones, chamado de vórtex, faz com que o produto seja melhor distribuído e ainda ter uma melhor penetração na cultura. Facilidade de transporte, pois o drone cabe na caçamba de uma caminhonete. E aí ó, drone de quase 300 mil ó, 40 litros d'água, 8 minutos no ar, 3 baterias aí ó, o cara falou que 7 minutos cada bateria carregando, 3 baterias, uma sempre fica em descanso. Olha aí os farol dele ó, câmera. Matheus, muda o tamanho de gota aí para extrafina. Ó pessoal, vocês estão vendo aqui ó, olha só a diferença. A gente consegue fazer isso em pleno voo. Infelizmente alguns fazendeiros ainda tratam os drones como tratores, negligenciando cuidados essenciais. Assim como qualquer outra aeronave, os drones requerem manutenção preventiva e regular para garantir o seu bom funcionamento e segurança. Infelizmente, muitos agricultores negligenciam essa etapa crucial, colocando em risco não apenas o investimento em tecnologia, mas também a segurança das pessoas e da propriedade. Operar um drone não é mesmo que dirigir um trator. Requer habilidade, treinamento e conhecimento das regulamentações da aviação. Infelizmente, alguns agricultores assumem que podem voar um drone sem qualquer preparação prévia, o que pode levar a acidentes graves. É fundamental que os agricultores reconheçam que estão lidando com aeronaves, não simples máquinas agrícolas. Isso significa seguir as diretrizes de segurança, respeitar as zonas de exclusão aérea e estar ciente dos riscos associados à operação com drones. Quem pensa em comprar um drone, às vezes dá um peteio. Onde é que está o bichinho de ponta cabeça que não é do mato? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os drones têm o potencial de revolucionar a agricultura, oferecendo uma gama incrível de benefício para os agricultores. No entanto, é crucial que reconheçamos e respeitemos a natureza única dessas aeronaves pelos cuidados necessários para operá-las com segurança. Não podemos tratá-las como tratores, pois isto só levará a acidentes e prejuízos desnecessários. Vamos aproveitar ao máximo essa tecnologia incrível, mas sempre com responsabilidade e respeito pela segurança. Obrigado por assistir e até a próxima! E aí pessoal, jogando semente hoje, voando com 30 kg. O drone, do nada, desceu lá de cima e caiu no lugar limpo. Não tem pau nenhum em volta. Aqui na área, a área da cerca para cá. A área da cerca para cá. Ele fez um retorno. Ele veio e fez um retorno aqui. Pode olhar na beira da cerca aqui onde ele está. Não tem nenhum pau. Nada, nada, nada. Bem aí, na hora que ele retornou, ele parou no ar lá e caiu. Só... Não tem nenhum ating Bosco. Ele veio e fez um retorno. Não tem nenhum desastre. E aí e fez um retorno. Ele veio e fez um retorno. Legenda Adriana Zanotto